Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Xavier Tech e hoje iremos testar a nossa RTX 2060 com o Ryzen 5 1600x no Need for Speed Hit Então vamos ver o que vai acontecer aqui, se o nosso PC vai aguentar a pressão nesse jogo com os gráficos no talo no máximo E vamos ver que esse jogo é bonito, muita gente gosta e eu acho ele bem legal pra gente tá fazendo um teste também pra galera que quer jogar Lembrando que esse jogo tá em promoção na Steam, peguei ele por 13 conto viu rapaziada, vê se tá em promoção já aproveita E também, pra quem não consegue comprar, se não me engano tá por um período de graça, tá? Então dá uma olhadinha lá Vamos ver, colocar o controlinho né galera, esse controlinho é muito bom pra tá jogando aí no PC Vamos lá então, iniciar o nosso Need for Speed Hit e nossos testes de benchmark né galera Carregando o jogo salvo, lembrando que o jogo está no meu HD e não no SSD, então a gente vai testar com ele o nosso HD E vou mostrar pra vocês todas as combinações e configurações que foram feitas pra gente colocar o jogo pra rodar no máximo, beleza? Configurações, vou deixar na dificuldade fácil porque eu não sou nenhum piloto profissional né, não jogo muito esse jogo em si Mas é pra testar pra vocês aqui, certo? E a qualidade gráfica já está aqui na qualidade ultra, beleza galera? É o último que tem tá, então não tem outra opção além de ser ultra, tem o personalizado Personalizado a gente pode mexer também, deixar em várias opções aí, tá? Ou alta, não sei o que, profundidade de campo, mas tudo no ultra como vocês podem ver é tudo no máximo tá galera? Então eu vou deixar na qualidade gráfica no ultra pra vocês realmente ver como que vai funcionar aí, certo? Então bora ver aí, vou te mostrar como que vai funcionar a RTX 2060 junto com o Ryzen 5600X neste game muito massa né galera? Então bora lá! Então beleza aqui galera, algumas partes das texturas talvez não carregue 100% completamente Por que que eu falo isso galera? Por conta que está em um HD, algumas texturas tem atraso de carregamento por conta disso Então se você tem a opção de instalar no seu SSD, instale tá? Eu já comprei um SSD de 500GB pra chegar aqui pra gente fazer os testes né, porque tá triste de fazer teste em HD Não é porque realmente o meu SSD ele tá lotado tá galera, ele tem muito jogo, algumas coisinhas aí Mas o problema é que eu preciso de um SSD pra fazer os testes pra vocês verem Porque a grande maioria do pessoal né, que compra essa configuração utiliza os jogos no SSD e não em um HD né, pra jogos Então no caso este teste é em HD, vamos lá então galera Lembrando aí, a qualidade de tudo no máximo ultra e na qualidade gráfica full HD Beleza galera, então vocês conseguem ver, tô indo a caminho da corrida A gente tem aí a média de 80 FPS né, 85, 83, beleza? Depende bastante do que está ocorrendo aqui A placa de vídeo ela tá puxando já bastante dela tá galera, porque eu consigo ouvir que as ventoinhas dela tá trabalhando mais Tá fazendo um barulhinho a mais ali dentro do gabinete Nossa senhora, bati E é o seguinte pessoal, o processador também tá sendo bastante utilizado Usando 80% do processador, é um dos poucos jogos que eu vejo fazer o processador trabalhar bastante tá Um outro jogo que eu vi fazendo o processador trabalhar bastante, o Ryzen 5 1600X É o Spider-Man né galera, Spider-Man remasterizado pra versão de PC Fez também com que o processador trabalhasse bastante viu galera E o Need for Speed tá fazendo muito semelhante ao que aconteceu no Spider-Man também É bem legal de saber isso aí Bem galera, é interessante ressaltar pra vocês também Que a gente está gravando em um PC secundário e não no PC que está sendo feito o teste tá galera Então realmente o que está sendo gravado é do PC secundário tá Então isso faz com que a gente tenha um pouco mais de desempenho no PC principal não gravando diretamente dele Vamos lá, a primeira corrida a gente vai testar aí agora o Need for Speed Hit Vamos ver o que vai acontecer, o que vai lidar Beleza, esse jogo é bem bonito, eu gostei bastante dele Mas assim, eu sou mais do Forza tá galera, em relação a gráficos O gráfico do Forza na minha opinião é mais bonito As corridas eu acho mais legais também Mas a gente vai testar nessa configuração Mas se é individual tem gente que preferir Need for Speed Tem que preferir o Forza, Need for Speed alguns eu acho melhor que o Forza Então depende bastante do qual Need for Speed a gente está jogando né E qual Forza também Então eu sou meio a meio ali nessa questão Mas é um jogo que faz o processador trabalhar bastante e isso é bem interessante né galera Mas não ocorre nenhum tipo de gargalo, nenhum tipo de travamento Realmente aí surpreende bastante Ao contrário do que o Fortnite acontece né galera É um jogo online também mas O Fortnite a gente sabe que ele dá alguns gargalos né De começo e depois estabiliza Já esse jogo não, do começo ao fim você não tem nenhum tipo de gargalo Então realmente pessoal é muito bom isso É um jogo bem otimizado para computador né E está para lançar né Um novo jogo do Need for Speed Achei bem interessante isso aí quando lançar para a gente testar também Se o preço vai vir salgado então tem que esperar um pouquinho né galera Para a gente poder testar Mas está rodando Está fluindo bem aqui Está fluindo bem, 80 FPS aí a média né pessoal Olha lá, média de 81 FPS O mínimo de 59 Né, 1% low em 47 E o máximo de 101 FPS né Que nem eu falo para vocês Depende bastante do que está ocorrendo né Mas nessa primeira corrida aqui foi tranquilo Deu para a gente jogar bem de boa com os gráficos no Ultra e no Full HD Certo pessoal Ficou bem legal Terminamos a corrida aí então pessoal Com a média de 80 FPS beleza Mínimo de 59 e máximo de 101 Tá, então realmente aí teve um desempenho ótimo né pessoal Para estar jogando de 4 speed hit sem problema algum Tá, então vamos para a próxima corrida aí para a gente fazer o teste Bem galera, vou reiniciar os testes já já tá Do mínimo médio e máximo em 1% low Para a gente estar tendo controle dessa segunda corrida Como ele vai se sair Lembrando que a importância nem é tanto a nossa gameplay tá pessoal Por que eu falo isso? Porque eu não sou o melhor do planeta né Não sou o melhor do mundo Então realmente aí é para vocês saberem aí Que a gente está só para testar Beleza? Vamos lá então Nessas partes a gente vê que o FPS vai a 50 e tal Mas a gente vai vendo que depois ele estabiliza e vai lá para os seus 80 Beleza? Vamos lá então 67 Essa corrida já tá sendo um pouquinho mais pesada parece né Ó, já subiu para 80 Já começou... Eita rapaz Já começou a estabilizar Esse carrinho aqui que eu tô é bom hein véi Controla, controla, bora A memória RAM tá sendo utilizada ali 7.700 MB Que seria 7 GB né Em 700 É claro que se você tem 8 GB de memória RAM O jogo vai se adaptar conforme quanto de memória RAM você tem né galera Não é que você tem 8 GB e não vai conseguir rodar Não É que não é Spider-Man né pessoal Spider-Man aí eu testei no PC mais fraco né Com i5 de segunda geração e uma GTX de 10.50 E com 8 GB rodou mas 16 melhorou Então a gente sabe aí que o jogo vai se adaptar né Então tipo se ele tem menos Se você tem menos memória RAM o jogo vai utilizar menos também de memória RAM Porém você perde um pouco de FPS nessa brincadeira também né Então quanto mais memória RAM melhor Não precisa ser 32 GB de RAM Mas 16 GB tá ótimo pra um computador PC Gamer né Quase dei vacilo ali rapaziada Quase não consigo freir Ah o carrinho me lasca Mas isso aqui é um circuito né Vai pra lá vai pra cá Ou vai e volta Mas a média aí foi quanto até agora Média 83 né Tá melhor do que o outro que foi 81 até agora A outra corrida foi 81 a média Esse aqui já 83 já tá melhor Vamos ganhar aí a corrida né Ganhamos aí rapaziada Foi bem de boa mesmo Bem tranquilo Up 10 Ficou a viseira né Terminamos aí em primeiro É isso véi Como vocês viram aí mano O PC dá conta Tranquilo de jogar nele for speed hit Tanto eventos de corrida que são Não chegam a ser circuitos né Aqueles bem mais retos também tem a mesma média tá Inclusive eu joguei no começo do jogo Esses circuitos Essas paradinhas tudo E ainda se mantém Sim Nesta média de FPS né galera De 80 E depende bastante da ocasião Mas ele se mantém aí Na média de 80 FPS Na grande maioria das corridas tá bom Então não tem gargalo Não tem nenhum tipo de problema Com essa configuração Você vai conseguir rodar Tranquilamente com a sua 2060 E seu Ryzen 5 5600X Certo Caso queiram que eu testa Algum outro jogo Galera comenta aí embaixo Porque a gente tem que baixar Testar e ver se tá tudo certo Pra gente fazer Os testes de benchmark E falar pra vocês Qual foi a minha impressão E qual foi a experiência De jogar com esta configuração Foi bem legal Assumo pra vocês aí Que dá pra jogar bem tranquilo Né E a resolução Full HD Já vai suprir bem legal A 2060 Pra manter os seus 80 FPS Pra cima Certo? Deixa o like Se não fortalecer Se inscreve Tinha o sininho Obrigado por ter cheio até aqui Não esquece de acompanhar também O nosso grupo do Telegram Com promoções de placa de vídeo E etc Tamo junto É nóis E fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON Obrigado.